E aí galera, aqui quem fala é o FINOX! Sejam bem-vindos ao meu canal E vamos dar continuidade a mais uma jogatina de Sleeping Dogs Barulhão do ar-condicionado, geladeira, sei lá Ó, chega pra cá, fica alto O que aconteceu? O boneco tá meio louco Então pessoal, já deixa aquele like pra fortalecer o canal Se inscreva se não for inscrito Tem vídeo novo de segunda a sexta, às 14h e às 20h Sendo às 14h a série de Dragon Ball Z Kakaroto E às 20h... Pô seu porco! Olha a baratinha ali E às 20h está rolando o nosso querido Sleeping Dogs Dá pra você fazer várias coisas Dá pra você fazer um pipizinho aqui No último episódio a gente foi atrás do Ming É Ming, acho Pra conseguir, tamo tentando conseguir a confiança do Son Yu Yen Lava a mãozinha Ô louco, ele vai beber É, lava o rosto, lava a mão Proveiro aqui não dá pra usar, é o único que não dá Vamos ver o que nós faremos hoje Dá pra trocar ir roupichas aqui Posso me vestir Feito uma badia Por que eu tô falando desse jeito, velho? Posso ficar assim, todo... Mas vou ficar ganhando o bônus da roupa dele Então vamos à nossa próxima missão Tem a missão aparecendo ali no mapa Azuzinha secundária Poxa, eu não posso sair? Ah, posso O bagulho é louco! A gente sai daquele jeito Ó, tem missão da polícia aqui, tá? Eu tenho missões da polícia Como polícia e como da tríade, né? Já que eu sou as duas coisas Ah, mas não é missão aqui da polícia não Falei besteira, é que tem polícia por aqui Pô, eu tô longe dos rolês Acho que eu preciso comprar um carro, cara Deixa eu ver se eu tenho grana pra comprar um carro Carro não, mas Eu tenho uma moto Vamos sair de moto, então Gente do céu Como é que eu mudo a rádio da moto ali? Ah, aqui pro lado Tem como desligar, será? Senão eu vou ficar surdo aqui Tá, pelo visto não tem Então eu vou tentar mexer aqui Porque ou eu fico surdo Ou eu tomo direitos autorais Ops, não é aqui Pronto, acho que aqui vai ficar de boa Bora então O mapa Quero ir nessa missão primeiro Ó, bicho empina, rapaz Ok, é isso Eu vou pular da moto Nossa, que cagada que eu fiz Ai, eu sou muito idiota Minha filha, você quebrou? Minha filha, você quebrou? Ai, quase tomando um trofeiro no bumbum Vamos lá então É, eu tenho negócios com o Pendio É, eu tenho negócios com o Pendio Eu sou desculpa sobre como eu ativei Você sabe, apenas jogando a parte Eu já estou lá nas ruas Eu ouço coisas como esse rádio de ketamine Eu vou ver o que eu posso Como é isso para um rádio de ketamine? É sério, só assim Eu vou ajudar onde eu posso Isso aí, vamos trabalhar juntos Porque unidos Somos mais fortes Vamos lá, meu celular está tocando Certo, Winston Winston Church Tava no mercado de noodle Não é por aqui essa aí não É a outra porta Só que não É aqui mesmo Opa, aquilo ali é legal Lembra que tem alguma utilidade Deixa eu ver Pegar isso aqui Achei que se a gente estivesse falando merda para mim Já ia entrar com uma biguda na sua cara Deu Cara, são tantas missões Opa, tem a fonte Valeu, já mandei a do santo Valeu, já mandei a do santo É do meu sensei Do meu sifu, né No caso Sifu Ai Ou é a principal Eu já não lembro Não, não é do meu sifu, não É uma das principais Espera, você está ok, cara? Você parece que alguém tirou a do santo Na sua cara Jacky, eu estou apenas um pouco frustrado Estou ficando Winston's errand boy Você sabe, eu estava fazendo bancos sérios Nos Estados Unidos Vamos lá, estamos apenas pagando Nos pagamentos Winston é um cara lojal Ele vai nos juntar quando o tempo está certo Você não pode sempre esperar Para o mundo lhe dar o que você quer Às vezes, você tem que apenas Tô totalmente, cara É hora de dar um pouco A край série e Sun On Ye Nós temos que nos seguir Dostamos para o Winston And the Sun On Ye Ou nós vamos nunca mover mounting Está alguma coisa É nada irá Com o próximo dezril Às vezes F ingent Yeah, é Dog Eyes Has a big Shipment Of stolen goods Comin' In É Bom, é Good for dog eyes But that might be Too much Or too fast The last thing I need right now Is taking a sticky Red Pull up My ass Não é It é It é A small deal Word is There's only A few low level Lens You're looking After it If we boost That shit Não tem jeito que ele não nos promove depois disso. Temos que ser certos que isso não poderia ser trazido para Winston. Ou para nós. Claro, claro. Eles nunca vão saber se é nós. Apenas que nós ficamos caros. Bem, não, não. Apenas que você põe. Vamos lá, vá. É hora de se mover no mundo. O maluque é meio burro. O maluque é meio burro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu chamo a pre-stolen ride. Eu acho que vou ter uma espécie de garrafa. Oh, sim? O que você acha que você faz? Rodrigo! Você não está preocupado que ela não quer falar com você? Não, não. Se deixar isso me impedir, eu nunca perguntar ninguém. O que você? Você acha que você encontra alguém? Um relacionamento? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Oxe, já vai rolar porrada? Ai! O que é com o Grupo Master, meu irmão? Não, não. Toma, seu lixo. Fica aí. Não, não. Não, não. Qual foi? Eu e você? Vem então. Asea, se a proibição. Deixa eu enterrado. Caramba. O que é isso é? Isso... Você tem o Queso, A quê? A uma coisa queimando. Olha, ela sentou a Queso. Não, ela era assim. Tem placas bilanhas, olha. Olha lá. Você tiver coisas? Aqui entrou, olha aí. Quer saber, olha lá. Hum, então vem. Não foi você que eu chamei, foi eu. Caralho! Ai! Nossa, que soco! Beijo no chão ai, beijo no chão! Beijo no chão que o pai é brabo! Beijo no chão, mano. Olha, dá uma freeze. Por isso vou dar uma olhada. Que isso? Acho que eu fui pulado errado. Perdi. Olá, perdi! Ali não foi. Uo! Fica nois. Já era. Já era também. Tchau! Está indo ao caminho! Que pena Que pena Ei 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 Mas é ladrão mesmo Pegamos porcaria ainda por cima Pegamos falsificado ainda o relógio Bicho fodeu O que é um drifiteiro de van Eu acho que é isso Sim, eles foram eliminados É clear, mano Não é uma malé Que pena Mas é drifiteiro de van O que você acha que vai acontecer com os cacos de cacos? Não sei Ele é um asshole Poxa Não sei Que pena Tudo bem, mas ele tem amigos em lugares altos. Ele é um pedaço de porra. Não se preocupe dele. Então, onde é esse cara que estamos nos conhecendo? Não se preocupe, não se preocupe. Você está seguro de que eu não quero ficar por aqui? Não, cara. Eu tenho ele sob controle. Então, não é? Oi, seu negócio. Ei, espere! Você fez bem lá fora. Aqui. Pegue esse relógio. Falsificado. Tab para os upgrades. Beleza. Então vamos lá. Aqui são os upgrades de polícia? Aqui são da triade? Tá, como polícia eu tenho um ponto, é isso? Não. Mas na triade eu tenho. Eu posso vir para esse caminho aqui, que vai me dar o Strike Resistance. Tá, eu reduzo o dano que eu tomo na porrada. E aqui eu dou mais dano. No final das contas, os dois vão ser bons. Vamos começar batendo mais forte. Ops. Certo. Você se importa de me emprestar motinho? A verde é a principal, as amarelas que são... Errei o que? Errei o que? O que? Errei o que? Errei o que? Errei o que? Eu estava correndo antes e eu teria ganhado. Mas esse cara, Tommy Han Lan, ele me errou. Ele me derrubou na rua no final de minuto. Você pode ensinar a ele uma leitura? A continuidade de fazer isso. Ele me derrubou. Sim, claro. Ele me derrubou. Onde está ele? Ele me ensinou. Ok. Olha o lambretinho aqui, rapaz. É curioso, viu? O carrinho do Manolo aí, ó. Era para fazer isso? O que? O que você está fazendo? Olha os malucos rivais ali, ó. O dono do carro. Bem quente. Já era, meu bro. Eu vou pegar minha lambretinha aqui, ó. Ah, tem que clicar ali. Tem outra amarelinha de favores aqui. Ei, espera! Você pode me ajudar? O que você precisa? Uma carreira. Espera em um segundo. Ok. Vamos. Vamos, vamos. Vamos! 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 O que você está fazendo? Vamos! 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 Ah, ele bugou ali Viu o mapa Reixo aqui do mapa Ah, eu não consigo Não consigo arrastar o mapa não? Deixa eu ver aqui Ahn... Corrida... Ó, tem de policial, vou fazer um trabalho de policial pra vocês verem Como que é a vida? Os de policiais... Eu acho que são meio chatos Mas... Vou fazer um aqui pra vocês verem Eu tenho que pegar uns caras aqui na porrada Como eu sou um policial vida louco, eu puxo a minha faca aqui, tá ligado? O que eu esperava de começar a minha patrulha, obrigado pela sua ajuda! De nada! E aí pessoal, o que vocês estão achando dessa série aqui? Estão gostando? Achando meio blá? Eu gosto bastante desse jogo, né? Então, vou mandar um salve aí pra galera que sempre acompanha o canal! Andrei, Ronei, Gustavo, Manu, Djongo, Jula... Não sei se tem alguém que eu estou esquecendo, se eu tiver... Me desculpe! Me desculpe! Deixa eu ver aqui... Não, não, não... Tá, vamos olhar o mapa... Eu quero ir no Legendary Outfits! Porque é lá que você pode pegar umas roupas bacanas que vão te dar uns bônus... Da hora! Eu não sei se agora de começo eu já consigo pegar lá, mas... Eu tenho até uma missãozinha secundária ali... Eu vou fazer essa... Vou ver isso aqui... E a gente encerra... O vídeo de hoje! Ei, ei! Hum... Altas referências... Esse aqui eu quero! Olha, eu posso comprar já ele! Do Liyakuza... Russian... Russian Style... Cara, é bem legal! Estilo do bêbado... Eu vou comprar o do Wing Chun... Só porque eu acho divertido! Ah! Eu posso sentir seu sangue daqui! Tá vendo? Dá uma mudada aí... Então pessoal! Vou encerrando o vídeo por aqui! Se você gostou deixa um like aí pra gente! Comenta! Se inscreva no canal se não for inscrito! E até a próxima pessoal! Fui!